A CIDADE NO BRASIL Tchau. Você está nervoso com a luta? É, estou assustado. Não parece. Eu não posso aparentar. Então você não tem que lutar. Mas eu acho que tem. Olha, viver com você não foi nada fácil. As pessoas me veem, mas pensam em você. Agora com tudo isso de novo vai acabar sendo muito pior. Não tem que ser, filho. Ah, mas vai ser. Por quê? Você tem muita coisa. O quê? Meu sobrenome? Foi por isso que arranjei meu emprego decente. Por isso que as pessoas me tratam bem desde o começo. Agora eu começo a conseguir as minhas coisas. Eu começo a conseguir tudo sozinho. E isso acontece. Eu estou pedindo um favor a você. Desista dessa luta. Isso vai acabar muito mal pra você e vai acabar muito mal pra mim. Acha que eu prejudico você? Acho. Está me prejudicando. Essa é a última coisa que eu quero na vida. Eu sei que você não quer fazer isso, mas é exatamente o que está fazendo. Não liga pro que as pessoas pensam. Não te incomoda que as pessoas fiquem fazendo piadinhas de você e eu vou estar incluído nisso. Acha que isso está certo? Você acha? Você não vai acreditar. Mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe. Esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer. Foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo. E conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa pra culpar. Como uma sombra. É... Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece. Mas tem que ter disposição pra apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele, ou dela, ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Eu sempre vou amar você acima de tudo. Aconteça o que acontecer. Você é meu filho, é meu sangue. Você é a melhor coisa da minha vida. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida. Não esqueça de visitar a sua mãe. Não esqueça de visitar a sua mãe. Se inscreva no canal. 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 E... E... Sem mais... E... 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 E...